Aniquilations, a Foundations, que delícia, que maravilha clã, vamos assistir então uma partidinha do Aniquilations, lembrando, o cara tá 13+, e esse cara aqui, o oponente dele era 14+, e vamos ver o que o Aniquila tá tramando, na verdade eu comecei assistindo a tela do azul, então vamos ver aqui, peraí, beleza, e Aniquilations tá fazendo 4 casas, interessante hein, interessantíssimo hein, porque ele tá demais e tem 4 Villagers, então 2 numa casa, outro na outra, e já faz outra casa, eu nunca tinha pensado nisso cara, olha aí, aprendendo com Aniquilations, Aniquilations, eu não sei se isso é a melhor opção, ou se é melhor já mandar a view direto pra comida né, mas interessante isso aqui cara, talvez isso aqui até dê certo, eu sei que de espanhol, como a gente constrói casa mais rápida, a gente pode pôr um view em cada casa e fazer 3 casas né, agora demais você fazer 3 casas, não sei cara, achei interessante, eu acho que vale a pena aí, tá testando essa paradinha, mas beleza, vamos dar uma olhada aqui, antes da gente assistir as cagadas que vão começar, vamos dar uma olhada no mapa, e já gostei bastante do mapa do Nini cara, olha só, a gente tem um gold aqui né, meio pra frente, porém, tem bastante árvore aqui, dá pra se morar fácil fácil, né, tem uma pedra no fundo, beleza, e Nini já veio na malandragem, na maldade, querer lamear o cara, e ele conseguiu ainda, roubou duas ovelhas, e vai conseguir perder esse jogo de alguma forma, o cara quase perdeu o village, mas a gente não tá aqui pra analisar o cara, vamos assistir, o Nini, botou 6 na comida, 3, 4 na madeira, beleza, pegou o jabalinho, ok, então ele tá demais, botou 4 na madeira, então ele vai, ou Drush, ou MA, ou arqueiro, vamos ver, e voltou o veadito, cara, meu Deus, meu pai, é, faltou a habilidade do Nini pra não deixar voltar a zebra, né, e parou de fazer view, e desesperou aqui, acabou mandando 5 view pra tentar matar o negócio, e o negócio voltou mesmo assim, então aqui ó, tá com 5 view parado, e parou de fazer view, e finalmente voltou a fazer view, então assim, já cagou tudo, né, se o veado volta, beleza, você pode tentar, pega 2 view no máximo, e tenta matar o veadito, ok, mas não pega 5 assim no desespero não, porque você vai parar os view tudo, bicho, não vai ser legal, né, então o melhor que você pode fazer é aceitar, voltou, então aceita que dói menos, e tenta lourar de novo, e rapidamente volta as velejas pro trabalho, rapidamente, faz veleja, não para de fazer view, aqui ele esqueceu de fazer view, e mais uma vez, falta de habilidade, é o que parece, é o que tá parecendo, deixou 2 vezes o bagulho voltar, e aí desistiu, né, perdeu a paciência e saiu fora, beleza, talvez demorou também um pouco pra pegar esse segundo de avali, poderia ter pego mais rápido, e aqui tá meio, é, é, poderia ser melhor, tipo, fazer a barraca aqui talvez, né, que ainda assim fica no morro, e já dá uma muradinha aqui, ou não, sei lá, porque ele pode morar aqui, morar aqui, morar aqui, né, faz uns murosinho aqui, e aqui tem bastante coisa pra morar, né, então talvez, não sei se vale a pena morar tanto assim, né, de repente pode morar aqui e aqui, não sei, cara, mas é um mapinha que dá pra fechar legal, e eu acho que ele só demorou um pouco, ó, deixou o veleja parado, esqueceu de fazer view, e eu acho que ele tá demorando demais, ok, se ele vai militia ou drush, tá muito, ahn, muito demorado isso aqui, se ele vai arqueiro, não precisa fazer a barraca já, né, então assim, se, se você vai drush ou MA, quando der 18 de pop, você manda o view fazer a casa e depois fazer a barraca, tá ok, aqui ele já tá com 21 de pop e tá fazendo a barraca, né, então assim, se ele for drush ou MA, já tá muito tarde, e se vai arqueiro, não precisa da barraca agora, né, vamos ver então o que ele vai fazer, aparentemente, ele vai upar, e upou com 23 de pop, né, então assim, eu acho que ele demorou a pegar o javali, demorou a pegar as plantas, fez isso aqui muito rápido, deixou o veado voltar duas vezes por falta de habilidade, deixou o view parado, deixou o TC parado, então assim, mal começou o jogo e o Nini já tá fazendo um monte de caca, mas aqui foi legal, ó, pegou madeira aqui atrás, já fez outro lumbercamp em outro lugar, e olha lá o que eu falei, cara, ele vai querer fazer MA, então assim, foi um pouco tarde esses MA, né, o cara já tá na feudo, o Anikila ainda tá na dark, ficou houses, e só agora tá mandando as militia, tinha que chegar bem mais cedo na base do cara, né, mas ok, vamos ver aqui se ele vai conseguir, conseguir dar algum dano, eu vou passar um pouco mais lento, pra gente ver com um pouco mais calma tudo acontecendo, ó, parou de fazer view, se o pôr madeira ou não, não sei, mas espero que tenha upado, né, e aqui, tá lutando contra dois villagers com a águia quase morta, perdeu a águia de graça, vamos ver se ele vai micrar bem aqui, ele tem, beleza, fez uma arquearia, tá fazendo outra, talvez fazer só uma arquearia e depois fazer o blacksmith é mais negócio, né, talvez é melhor, porque esse já faz arqueiro e já upa os arqueiros, aqui ele vai fazer dos arquearia, mas já tem maneira pra fazer um blacksmith se ele quiser, beleza, tá morando aqui, legal, morou o recurso, bacana, né, então assim, não precisa morar tudo aqui, né, se ele quisesse fazer walls gigantescas, ele poderia morar aqui, morar aqui também, né, e ficar safe, porém ele escolheu morar os recursos que também é super válido, né, eu tinha sugerido morar aqui, mas acho que aqui é até melhor, né, então já protegeu a madeira, ele tá safe do safe, só falta morar aqui também, legal, e já destruiu o moinho do cara, assim, o jogo tá muito bom pro aniquila, só que assim, perdeu a águia de graça, vai perder um piqueiro de graça aqui, provavelmente, vamos ver como é que ele vai micrar, vamos esquecer um pouco a eco dele agora e ver a micragem, olha lá, perdeu a unidade de graça, tá lutando com o arqueiro aqui, vai perder esse Spearman, provavelmente, é, matou, mas perdeu o Spearman, né, e aqui vai perder o arqueiro, por quê? Porque perdeu o Spearman, por quê? Porque tinha dois villages atacando o Spearman e ele ao invés de dar uma recuada, dar uma fugida, não tomar tanto dano assim, ele continuou lutando e perdeu o Spearman de graça, e agora vai perder arqueiro de graça, vai perder outro arqueiro de graça, provavelmente, ele tem madeira, mas não faz blacksmith, a Wallation tá uma porcaria, por quê que não morou aqui ao invés daqui, né, então poderia ser um pouco melhor a Wallations, e beleza, e tá tentando dar dano com esses MA, poderia, de repente, tá aqui com os MA, protegendo o arqueiro, ou não, né, eu iria também pra cima aqui e tentar procurar a madeira do cara, só que aqui ele vai perder unidade à toa, né, então faltou o quê? faltou mais piqueiro, né, se o cara vai scout e você já tem que, e você quer atacar, agressivar, então beleza, já manda um, dois, três piqueiro aqui com arqueiro, e aí você junta arqueiro com pique, e aí vai ficar ruim pro cara aqui, né, aqui ele vai entregar a arma de graça, vamos ver? Olha lá, então perdeu o piqueiro de graça, perdeu outro arqueirinho, e aqui, ao invés de ir pra cima, tá aqui parado duas horas, finalmente vai pra cima, vamos ver se ele vai, meu Deus, cara, meu Deus, então ele manda o trem pra cima e fica aqui parado, né, dando tempo pro cara morar e evitar danos, vamos ver, olha lá, olha lá, velho, o cara ficou meia hora com o exército parado, né, ele poderia ter chegado aqui, matado dois, três, viu, aqui, fácil, tá, e simplesmente por ser um fucking animal, o cara parou a arma simplesmente e deixou lá parado por duas horas, deixou o cara morar, e aí vai perder os MA e não vai dar dano nenhum, né, então mata um arqueiro, mas a que custo, né, poderia ter matado trinta view, mas não, por simplesmente vacilo, perdeu os MA e deu pouco dano, né, mas ok, vamos ver aqui, conseguiu entrar, beleza, tem pique, tem arque, porém, cadê o blacksmith? Ah, já tá aqui, agora, já upou, já upou, legal, o cara não tem up nenhum, então vamos ver como que o aniquila vai atacar aqui, beleza, é, a situação ainda assim, apesar das cagadas, ainda assim a situação tá boa pra aniquila, cara, pelos pontos e etc, tá bem legal, vamos ver a economia dele como que tá, tá ok também, eu diria, né, já poderia tá fazendo mais farms aqui, mas ok, tem seis aqui no gold, bacana, duas arquearias, seis no gold, beleza, vamos ver, porque, olha só, velho, passou colado na villager e não atirou, por quê? Provavelmente ele não olha o army, né, ele joga o army de qualquer jeito e não olha, tanto é que ele jogou o army aqui e ficou parado, né, ah, beleza, voltou, pegou, viu, beleza, beleza, perdeu unidade aqui a Thomas, ok, aqui, eu acho que eu já daria a volta aqui, já sairia fora, porque aqui dificilmente você vai quebrar isso aqui, né, então, talvez dá a volta aqui, talvez quebrar essas farms, ó, é uma boa opção, né, ao invés de tentar quebrar essas casas aqui, dificilmente vão quebrar, você tá aqui, beleza, quer dar dano, então, ó, já quebra as farmzinhas, tira a farm do cara, fica andando por aqui, tenta pegar mais vill, incomodar, tirar aqui, entende, você tem que tentar matar vill, tentar atrapalhar, aqui, ó, tem arqueiro aqui, poderia tá muito bem quebrando essa farm, atacando esses vill e tá atacando casa, né, e daí deixa o cara pegar aqui, não, deixa aqui, vou pegar minha farm aqui, beleza, finalmente a Niquila acordou pra vida e resolveu atacar as fazendas e atrapalhar a eco do cara, né, enquanto isso a Niquila já tá upando e o cara tá quase, o cara tá quase, o cara tem 600 de gold acumulado, né, poderia já ter clicado há muito tempo, mas esqueceu de fazer a construção, tá aqui no desespero fazendo a construção, enfim, a Niquila tá mandando razoavelmente bem, né, só que aqui, ó, tomando dano à toa, beleza, aqui porque raios ele tá fugindo, o cara não tem up nenhum, o cara não tem up nem de ataque nem de defesa, a Niquila simplesmente poderia ter matado todo o arme dele aqui e tá fucking fugindo, viu esse exércitozinho de bosta e fugiu, ele poderia ter simplesmente atirado em todos os arqueiros e depois nos isquimixas e teria matado todos os arqueirinhos do cara de graça, mas a Niquila resolveu fazer o que? Resolveu fugir, né, porque o cara é um animal, né, aqui o que é que faltou também, de repente? Mais agressividade, imagina se ele, antes de chegar na castela, já tivesse enviado um villager pra cá, né, de repente até ou quebra essa paliçada e vai, ou quebra essa casa no dane-se e vai pra cima, manda um villager aqui, já faz um seed workshop aqui no Movo, por exemplo, pra frente aqui, ou até mais perto aqui, né, e imagina só, ele com arqueiro, com seed, e depois faz um monastério também, e imagina, mangonel, rã, padre, arqueiro, esse cara aqui ia tá completamente morto, né, mas vamos ver como que o Niquila vai conseguir perder esse game, porque a vantagem até então tá toda dele, né, beleza, tá upando madeira, né, e por que que de repente não faz ou a seed, como falei, ou também já uma outra base, vamos ver se ele vai fazer base? Aparentemente não, né, mas beleza, ó, isso aqui ele fez certo, ó, upou madeira, upou ataque e talpando os arqueiros, e tá incomodando aqui, ó, quebrando a arma, de repente mata uns riozinhos aqui, poderia tá micrando o arma aqui, né, controlando o arma, avança aqui um pouquinho, vlau, atira aqui no villager pra tentar matar, né, e legal, ele tá atacando tanto aqui quanto aqui, bacana, tá incomodando, isso aí, Niquilo, só que aqui o que que ele já poderia fazer? Já pega esse arma, já manda pra cá, já dá a volta, de repente bota uns dois arqueirinhos aqui atrás da madeira, tem que incomodar, pessoal, a gente tem que atrapalhar o adversário, matar vill, ou mesmo que você não mate vill, só de deixar dois arqueiros aqui, ó, você já fica atacando os arqueiros do cara aqui, já incomoda a madeira dele, atrapalha o cara todo, né, e aqui o cara já entende tudo, já entende tudo que vai acontecer, como que o Niquilo vai perder esse game, o cara vai fazer, tipo, uma mangonel ou escorpion, vai fazer uns quina e pronto, vai matar todo o arma do Niquilo, vai virar o jogo, né, e aqui, ó, olha só, o tempo que o Niquilo perde, velho, ele tá com a arma parada aqui, ele já poderia ter mandado esses vill aqui, ó, dada a volta aqui, vindo da madeira, atacado aqui os vill, atrapalhado ele todo, velho, ia atrapalhar a eco do cara inteirinha, mas o Niquilo é um animal, né, e tá tentando pegar a vill aqui do gold, bacana, mas, aí, ó, botou o arqueiro aqui atrás, beleza, coisa que já tinha que ter feito há muito tempo, ó lá, tá fazendo escorpion, e o Niquilo vai perder o arme todo, por quê? Micragem zero, controle zero, olha lá, perdeu todo o arme dele, de graça, né, quando ele viu esses dois escorpion aqui, já tinha que ter dado fora, já foge, filho, né, ou então micra melhor o seu arme, de repente você espalha, deixa na posição mais espalhada, ou na posição em que separa os dois armes pra fugir das flechas, aqui ele tentou micrar, mas tomou muito dano, perdeu muita unidade, né, e aqui talvez a melhor ideia era ele simplesmente sair fora, ele entrou aqui pra base do cara e vai perder essas unidades, aqui ele já tinha tomado muito dano, então a melhor opção aqui era simplesmente dar uma recuada, de repente juntar com esses arqueiros aqui, mas aqui tá legal, ó, tá pegando essa madeira, porém, tá faltando exatamente arqueiro nessa madeira também, né, então você bota uns arqueiros aqui, 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 e aí você vai minando a economia do cara, o cara vai ficar todo atrapalhado, agora, a sua base, você também tem que tá com a eco bacana, né, então vamos ver, vileja parado, ok, é, é, então tá bacaninha, aparentemente o Anikila vendeu a pedra pra ter mais gold, não sei se foi para clicar, o que que foi, mas ele tem zero de pedra e só tem uma TC, né, então beleza, você, é uma estratégia válida, você ir uma TC só, e só agora ele fez a Cid, né, por que que não fez isso no começo da castela logo, né, então imagina, se ele tiver, ele foi para a castela mais cedo, se ele tivesse feito isso aqui logo chegando na castela, e feito o Mangonel, fácil, quebrava essa torre aqui, ó, mandava a Mangonel aqui, reparava a Mangonel com o Vileja, quebrava a torre, matava, tirava o gold do cara, de repente quebrava os Scorpion com a Mangonel, então assim, o jogo estaria completamente ganho para o Anikila, se ele tivesse tomado as decisões certas, né, mas aqui desperdiçou a arma, demorou muito para fazer isso aqui, né, demorou para vir aqui atrás da madeira, né, controlou mal o arma dele, e aqui ó, olha lá, micragem zero, zero de micro, deixa o arma parado, perdendo para a Mangonel, e aqui você tem que pensar, pera aí, o cara tá de franco, você tá fazendo quina, como é que eu vou, o que que eu vou fazer, cara, ou você junta muito arqueiro, por exemplo, o Anikila tem 3 arquearia e nenhum arqueiro sendo feito, agora tem 2, né, e por que que não tem 3, não sei, né, então 3 arquearia e para de fazer arma, né, simplesmente, acho que ele quer clicar, mas pelo amor de Deus, filha, eu não clicaria aqui não, ok, definitivamente eu não clicaria para império aqui, por que, clã, o cara gastou todo o recurso dele para upar, certo, e ele só tem 1 TC, se você vai 1 TC, você tem que agressivar, meu filho, então ele construiu 3 arquearia para fazer meia dúzia de arqueiro, né, gastou todo o recurso para upar para o império, vai chegar no império sem recurso, sem arma e vai se foder, né, o cara tá full exército, você só tem 1 TC, você tem que agressivar, ele tinha que ter feito mais arquearia, muito mais arqueiro, né, e aí juntava muito arqueiro com Mangonel, né, e micrando bem o arme, você conseguiria matar o cara, né, ou de repente até você fazia arqueiro com o padre, considerando que o cara tem quina, né, então você faz arqueiro, padre, de repente faz pique também, né, de repente faz outra barraca e vai full arqueiro com pique, com mango, com padre, porra, você mata o cara fácil, né, mas aqui ele decidiu fazer meia dúzia de arme, fez 3 arquearia, pouquinho arqueiro, vai perder tudo aqui, olha lá, vai perder tudo, filho, e agora tá fazendo barraca no desespero, mas é aquele negócio, clicou imperial com 1 TC, não vai ter economia, o cara vai entrar na base dele, vai raidar tudo, vai matar a única eco que ele tem, né, e aí ele vai tá ferrado, por que que já não refez o muro aqui, ele deletou a casa como eu tinha sugerido naquela hora, mas não refez a casa, né, então o cara pode muito bem entrar aqui e matar todos os vil da Nikila, mas beleza, upou o pique, agora o cara tem score, então você tem que tomar cuidado, né, tem que juntar bastante piqueiro aqui, né, o que que ele deveria fazer aqui já, balancear um pouco melhor a eco, tem 800 de gold, por que que ele não compra um pouco de comida pra fazer mais pique, né, ele tem 3 barracas, só tá fazendo pique em 2 barracas, tá fazendo a 4ª barraca, mas mais uma vez, não morou aqui ainda, vai quebrar essa barraca, vai perder esses vil tudo aqui pra Mangonel e Scorpion, e como eu falei, o cara vai entrar aqui, vai fazer a festa, vai matar os vil tudo, o cara upou, não tem eco, não tem arme, tá lascado, beleza, conseguiu fazer um quick wall, mas não fez quick wall aqui, então adiantou de nada, e aqui ainda tá aberto, e o cara, e o Nikila simplesmente resignou sem dar GG, simplesmente porque ele vacilou em diversos momentos chave aqui, né, tomou a decisão errada de upar, tá, uma TC vai pro agressivão, né, tem 3 arquearia, então faz arme nas 3 arquearia, mas não, não fez arme, chegou na Imperial, mas não tem economia pra nada, deixou o cara entrar e matar um monte de vil de graça, então assim, vários erros aí, tá totalmente errado, tudo errado, Nikila, pelo amor de Deus, vamos consertar esses erros se você quiser evoluir, pessoal, então espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado desse vídeo, tamo junto, falou, até a próxima.